Bom dia, 10 horas da manhã de sexta-feira, dia 20 de dezembro, nós estamos aqui pra fazer mais um Que se foda, que se é foda, que já virou que se foda, né? Na boca do povo, né? Ninguém fala que se é foda, mas... Pra mim sempre foi que se foda que é mais legal, mais criativo. Tá bom, então eu sou o Daniel Yasbeck, você é... Eu sou o Felipe Godoy. Isso aí. E agora vamos lá, vamos ver se você tá esperto, hein? We're gonna get this place hotter than hell! Bom, então é isso aí, vamos falar sobre esse disco. Um disco, talvez... Antes eu pensava que não era polêmico, porque é um dos primeiros, né? Mas, por conta da sonoridade dele... É verdade, tem muito tempo que falar sobre isso. É super polêmico também, né, cara? Tá difícil achar um disco do Kiss que passa com 10, né? Pra os dois. Até o do Ace, que eu achei que ia ser, assim, não, esse é inquestionável, eu gosto mais do que você. Eu que acho até uma coisa legal, cara, sabe? Acho que tudo que é muito unânime é meio bunda, assim, cara. É por isso que talvez o Kiss seja tão legal pra tanta gente. Porque tem... Dá margem pra essas discussões sem fim. Bom, lançado em 74? É, no final de 74 ainda, né? Numa época distante em que as bandas lançavam dois discos por ano. Isso é totalmente impensável hoje em dia, né? Nossa Senhora, né? Tinha menos coisa pra fazer, né, Godoy? O disco era um grande... Uma grande forma de entretenimento, né? Em 74 você não tinha nem videogame ainda, velho. Você tinha o Pong, né? Pra você jogar na rua. Você tinha que se vestir e tal, se arrumar, comprar sua ficha pra jogar Pong, né, cara? Que é aquele... Dois pauzinhos de cada lado e um quadradinho, que é a bolinha, que vai de um pro outro, né? Só isso que tinha. Aí pra... Ao contrário do primeiro álbum, o Roller do Real Marca, a primeira vez que o Kiss gravou numa outra cidade, né, cara? Que é... Estava em losão disso agora. Que pra mim vai ser eternamente... Cara, eu já ouvi falar de Los Angeles em vários contextos e tal, mas pra mim sempre estará linkado a quê? Vamos ver se você sabe. Isso aí, cara. Trapalhões, cara. É mesmo? Trapalhões em Los Angeles. É, foi uma série de episódios que passou nos anos 80, e a Globo anunciava, né, os trapalhões em Los Angeles. Eu sempre lembro de D, velho. Eu não era tão só nos trapalhões, cara, porque eu estava mais do Chaves e do Chapulhinho. Ah, mas eu não tinha Chaves e Chapulhinho até 89, 90, cara, lá em Juiz de Fora. É mesmo? Chegava lá? Sério, é mesmo? Não, o SBT eu só fui conhecer, acho que em 89, velho. Caralho, eu não sabia, cara. Aí eu virei fanzaço do Chaves mesmo, e Chaves é... Porra. Ah, não vamos entrar nessa polêmica e falar que Chaves é melhor que trapalhões, porque vai dar problema, né, cara? Mas Chaves, vamos dizer assim, que não envelhece tanto quanto... Né? É verdade. Você vê um episódio do Chaves, daquele da primeira temporada, vamos dizer assim, e ele é tranquilo hoje. Os trapalhões não, cara, é um bagulho inocente, né, hoje em dia. É tão esquerda. É tão esquerda. Mas vamos voltar ao Kiss. Então, na terra dos trapalhões, em Los Angeles... É gravado lá por algum motivo, né, porque nunca ficou bem explicado porque eles foram pra lá dessa vez, cara. Isso era pelo estúdio que era melhor... Os produtores é que foram morar em Los Angeles. Verdade, eles mudaram pra lá, né, o Kenny Kerner e o Rich Wise, né? Isso. E aí eles que vieram com essa proposta, que acho que é até legal, dos caras mudarem de ares, assim, né, que eles são os caras de Nova York pra caramba. E lembrando, né, que Nova York e Los Angeles é a mesma coisa que São Paulo e Rio, né? Tem essa distância, assim, de clima, né, de jeito de ser, maneira de ser. Tem uma rixinha entre ambas as cidades. E como, tipo, São Paulo seria Nova York e Rio de Janeiro seria Los Angeles, não é isso? Só que todo mundo... Muito mais fuleiro aqui, né? Lógico, né? Tô cagado, mas... Enquanto a gente tem o Corcovado, lá tem Hollywood, né? Aí você vê. Pão de açúcar, né? O que você quer? Um morro com um bondinho ou... Ou Beverly Hills. É. E assim, eu... E foi uma situação bem sugênera, porque eles eram meio... Meio Zé Mané ainda, assim, em relação a sair de Nova York, então eles se sentiram meio... Deslocados, né? Deslocados, ecoados pela cidade. Não foi confortável, né? Inclusive, tem aquela coisa, os caras acabaram de chegar na cidade e roubaram o que tava do Poe Stanley. Rei de Janeiro total, né? Não precisa focar. Não tô falando. E ficou deprê depois, né? Porque era... O que tava favorito dele, que acho que era tinha... Ela tinha sido feita por um luthier até, era uma coisa meio... Ah, é? Era uma coisa meio única, assim. Qual das guitarras que é essa? Cara, não... Era uma... Eu não me lembro do nome dela, mas eu lembro... Eu consigo visualizar ela. Tem muitas fotos antigas dele. Na preta e branca, se conhece com essa guitarra. Ela é meio arredondada, assim. Era feinha até a guitarra. E eles chegaram lá e roubaram dois estúdios de guitarra, inclusive. Que é sensacional, né? Os caras deixaram os cases lá e tal pra começar a gravar depois. Alguém entrou lá, captou e saiu fora. Foda, hein? No primeiro dia, já que os caras estavam lá, começou bem o negócio. E, assim, não dá pra falar desse disco, como a gente comentou, sem citar a gravação, né? Então, mas vamos lá. O que que rolou, né, Godoy? É... Tudo na vida, que a gente faz pela primeira vez e não sai do jeito que a gente quer, como foi o caso do primeiro disco do Quiso, o disco não saiu do jeito que eles queriam. Eles queriam uma coisa que fosse parecida com o que eles ouviam no ensaio, nos shows, né? Aquela coisa mais... Meio desleixadona, sabe? Mas que soa mais rock'n'roll. E o primeiro disco, ele é muito bem feitinho, ele é muito comportado, né? A distorção na guitarra é fraca pra você poder ouvir bem. Eu adoro. Ele é bem rockinho, assim. Sim. Eu amo, eu acho que não tem nada de errado naquele disco. Eu também gosto. Inclusive, depois a gente vai comentar, quando a gente falar do Alive 1, a gente vai falar que a gente prefere a música em estúdio ou ao vivo, né? E algumas desse primeiro disco eu prefiro em estúdio, assim, por causa disso, por causa dessa produção mais limpa. Como é o caso de Codeine, por exemplo. Eu acho que é dez vezes melhor no estúdio do que ao vivo. E ao vivo ela dá essa impressão de uma coisa meio cagadona pra mim, sabe? Eu sinto isso com o Let Me Know, que eu acho que as guitarrinhas casam totalmente com a música. Sim, sim. E tem casos que não, né? Como A Hundred Thousand Years, ela realmente ao vivo fica melhor. Mas isso é pra gente falar no primeiro disco. Pra falar do Holiday in Hell, então tem essa coisa de que eles estavam afim de consertar o que foi errado no primeiro. Então, quando isso acontece e você ainda é iniciante na parada, que é o caso deles, né? Do pessoal da gravadora que ainda não sabia o que fazer com aquilo, o pessoal vai pro lado extremo oposto, né? Tipo, já que aquele ficou muito leve, vamos deixar isso muito pesado. Mas quem diz que os caras sabiam fazer esse negócio muito pesado? Né? Existem várias teorias em relação ao que aconteceu, né? Pro som ficar assim, mas todas são ligadas à inexperiência mesmo. Godoy, tem uma que é imbatível, tá? Que é isso que eu falei casado ao fato de que os produtores estavam num estúdio que eles ainda não conheciam muito bem. E quando você vai no estúdio, não sei se você já deve ter... Você já fez gravação de banda, né? Em estúdio. Cara, no estúdio soa tudo maravilhoso. Nas caixas do estúdio, porra, vem aquela porrada. Eu lembro quando a gente gravou o primeiro disco do Exótica, a bateria, velho, era assim, um absurdo. Falei, que isso, velho, olha esse som de bateria, nem que vai pirar. Quando eu vi o CD pronto, vem aqui o somzinho de bosta, entendeu? Porque eu tava ouvindo num aparelho de som de bosta, que não era um aparelho de som fodido do estúdio. Então, por mais que o certo é que o estúdio tenha um sistema de som flat, né? Que é aquele negócio, assim, zerado. Que não tem nem... Não realça nem os graves, nem os agudos, nem os médios. É a coisa normal que você vai ouvir. Mas nunca é. Tudo depende... É aquela coisa, né? É aquela coisa. Regras básicas de monitorização. Sim. O que você grava tem que só abrir numa puta caixa fodida e na caixinha fuleira do rádio de pilha do pedrelho também, cara. Só que isso quase nunca funciona, né, Godoy? E principalmente nessa situação. Os caras inexperientes num estúdio... Que eles falam ainda que mudou o equipamento durante a gravação. As caixas de monitor... Que é monitor, não é monitor visual, né? Igual a gente fala monitor de computador. Monitor de áudio. Que são as caixinhas de áudio. Elas trocaram, velho. Durante, tipo, umas duas vezes. Então o cara, meu, tava suando bem naquela caixa. Agora nessa já não tá. E nesse desespero, fazer a coisa rápida e fazer melhor do que o primeiro, acabaram cagando. E eu vou te falar. Pra mim, eu não tenho nada contra a sonoridade desse disco. Tipo, de guitarra, baixo, vozes. O que realmente não dá pra falar que é bom é a bateria, velho. A bateria é horrível demais, velho. Principalmente a caixa. A caixa parece uma folha de papel você batendo com a mão. Pá! Pá! É ruim demais, velho. Uma das... Uma das teorias que eu... Que chegaram até mim ao longo dos anos em relação a... Porque a gravação ficou assim. Até meio complexa, mas o que acontece? Todo mundo sabe que isso, anos 70, tava anos antes ainda da gravação digital. Não existia protôs, não tinha porra nenhuma ainda. É tudo feito com fita. Sim. E essas... Quando você gravava nesses gravadores de rolo e tal, você poderia tocar ou gravar, fazer aquelas fitas girarem na velocidade que você quisesse. Só que, teoricamente, acontece. A velocidade que você grava tem que ser a mesma velocidade que você usa pra reproduzir. Se não... Acontece o quê? Mudança de pitch, né? Se tá uma coisa... Se tá tipo... Fica... É tipo você ouvir Firehouse no primeiro disco e ouvir aquela bosta daquela versão no Double Platinum. Então, assim, eles... Muda tudo, né? Eles quiseram, segundo essa teoria, usar uma técnica meio experimental que algumas pessoas estavam usando. Assim, você gravava os takes, ou gravava a música, basicamente, inteira, numa velocidade X. E quando você chegava na hora de fazer a mixagem, de juntar tudo, você reproduzia essa fita com uma velocidade um pouquinho menor. Tá, tá. E isso fazia o quê? O pitch diminuir e deixar a coisa mais... Mais pesada, uma cara mais... Olha, você falando nisso agora, eu acho que pode ter acontecido, mas bem pouquinho, porque tem música dentro do disco... E celular bem, tipo... Às vezes some... Não, não acredito que eles tenham feito assim, durante a música, ficar mexendo nisso. Não, não, não tem... Mas... Sim. O timbre que você fala, diferente, eu só percebo, agora você falando, né, que eu parei pra pensar nisso, Na música Hotted in Hell, por exemplo, o Jan Jan tá um pouquinho abaixo da afinação do restante. Se você tá tocando junto ali, sei lá, tocando uma guitarra junto com esse disco, quando chega nela, ela desce um pouquinho. O que é bem provável que eles tenham realmente ajustado uma rotação um pouco mais baixa, né? Eu sinto isso muito em Got to Choose. É? É? É só, meu... Parece que tem algo meio, sabe, segurando a música, assim, o tempo todo. É, eu vou ter que ouvir pensando nisso pra poder reparar. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Então, assim, basicamente, os caras quiseram usar essa técnica, mas não... Eles não sabiam, talvez, como fazer a coisa funcionar direito, suar bem. Então, aí, foi um motivo que contribuiu pra... E quando a gente falou os caras, os produtores, né? Porque o que eles não tinha... Eles não sabiam fazer porra nenhuma, é só isso. E não tinha autonomia também pra sair falando, ah, vamos testar isso ou aquilo, né? Era a banda que ia tocar, eles tinham que tocar bem ali, o lance, mas não tem... Não apitava tanto, né? E eu concordo com você, assim, eu... Eu não tenho tanta coisa contra guitarra, vocal, bateria, mas... Aliás, é baixo, mas... Mas a bateria desse disco é horrível demais, cara. É, mas não tem desculpa, né? Mas aquela coisa também, né? É uma coisa... A gravação desse disco já é sinônimo dele. Você pensa nesse disco, você pensa nessa gravação. Verdade. Ainda que lançassem uma versão agora remixada, com outro som pra bateria, sei lá... Lógico que ia ser legal de ouvir, ia ser curioso, mas no fim das contas, esse que ia importar, cara. Certo. Olha, eu só acho assim, Godoy, tem algumas músicas... Nós vamos, quando chegar no faixa a faixa, vamos dizer. Mas tem algumas que realmente perderam, sabe? Foram sacaneadas por essa mixagem. Demais. Na verdade, eu lembro de uma que é assim... É uma pena, cara. É uma pena. Uma de uma é um especial que desaparecia do disco, né? Talvez seja mesmo, lá pro final, né? Isso, exatamente. Ela desaparecia no disco, cara. Lá pro final, começa com home e termina com home, né? É, exatamente. Tá certo. Mas depois a gente vê qual que é. Então... E assim, são dois discos, né, cara? Que a gente sempre se lembra que fala que a gravação é ruim, mas eles são históricos e por mais que mudem um dia, sei lá, que remixem o disco, mas a gente sempre vai pensar nesses discos com carinho por eles serem assim no original. Que é o Holiday in Hell do Kiss e o Born Again do Black Sabbath, né, cara? É o Born Again, realmente. Aliás, é bem na mesma onda, hein, cara? Nunca tinha percebido que era tão... É, verdade, velho. Tá com a razão. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. E é um disco que eu gosto muito. Eu também. Boa. E que, por incrível que pareça, nunca me incomodou o fato dele ter esse som que claramente é esquisito, sabe? Porque ali faz parte do clima do disco, né? É. Não dá pra dissociar mais o disco daquela sonoridade, né, cara? Parece até que se tivesse uma sonoridade mais limpa e tal, ia perder muito do clima dele, né? É, pois é. Então, assim, vou... Fora essa parte da... Da gravação... Acho legal falar aqui também do quanto era difícil de achar esse disco nos anos 80. Pode ser. Ah, porque a gente ainda nem falou, né? A gente não começou do mesmo jeito. A gente não falou de como foi, né? Fala disso, né? Só pra gente... Peraí, só pra finalizar o que a gente já tava falando, é... Mencionar aquilo que os caras... Eles não tinham todas essas músicas prontas, como foi o caso do primeiro disco. Porque tava tudo prontinho, eles pegaram o melhor do que tinha e levaram pra gravação. Então, nesse caso, eles pegaram o que sobrou e fizeram músicas novas, né? É. E... Mas é... Mas como um todo, né? Assim, músicas... Músicas completas que sobraram do primeiro álbum aqui, eles tinham o quê? Só... Só... I Let Me Go Rock and Roll e Watch You, né? Só? Basicamente... É, Goin' Blind era os 60, na verdade, né? Que era... Que era Little Lady, aquela música do Jeannie, na verdade. Mas... As músicas que o Kiss tocava já... Era Let Me Go Rock and Roll e Watch You. Watch You tava na demo, inclusive. Que o Eddie Kramer fez antes do primeiro álbum. E Let Me Go Rock and Roll se tocava ao vivo já. Chegaram até a... A pensar em gravar pro primeiro álbum, mas não entrou. Mas o... Mas o resto... As outras até que eram... Mais... Mais novinhas, né? A versão de Goin' Blind, que é do Jeannie, né? Mas então, o que mais? Então... É... Como você ouviu isso com a primeira vez? 1986, começo do ano. Chega na casa do meu avô. Os meus primos de Brasília, que foram os que me apresentaram a banda. E o meu tio, mais velho que eu, oito anos mais velho que eu, eles tinham ido pro Rio de Janeiro, né? Eu tava em Juiz de Fora, eles foram pro Rio de Janeiro. E lá tinha uma loja que eles falaram que era foda, que tinha dois andares. Eu nunca tinha pensado numa loja de disco com dois andares. E lá tinha. Meu, tem de todo lá. E aí a gente trouxe esses dois discos. Aí tava o primeiro e o segundo do Kiss. E o que eu lembro, nesse segundo, era a puta do selão, raridade, amarelo, assim. E aquilo era mágico, Godoy. Aquilo, caralho, nós vamos agora finalmente conhecer os primeiros discos do Kiss. Que eram, tipo... Falavam antes pra mim, né? Não, esses não saíram no Brasil. Era uma coisa especial, entendeu? Era uma coisa que, não, só americano ouviu, cara. Tipo, a gente não tem como... Claro que já tinha saído aqui, né? Mas não na nossa geração. Então eles falavam pra mim, não. Porque eu já tinha perguntado antes, né? Nossa, qual que é o primeiro, qual que é o segundo? Ah, o primeiro e o segundo não tem jeito de achar aqui no Brasil. Até esse dia que eles chegaram, né? Mas eu não lembro mesmo, assim, da experiência de ouvir esses discos pela primeira vez, não. Embora eu tivesse já meus quase sete anos, eu só lembro deles chegando e de eu escutar as músicas que eu já conhecia do Alive 1, né? E achar todas elas esquisitaças, assim. Sabe? Mais lentas, né? No meu caso, assim, na verdade, esses dois discos foram relançados em 1985 aqui no Brasil, né? E é uma coisa que a gente já discutiu nos outros episódios. A coleção do Kiss aqui no Brasil começava no Dress to Kill e até essa época, até o Animal Eyes ou até o Azar. Não lembro se o Azar não tinha saído já. Mas, assim, na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo saíram no Brasil quase que simultaneamente, pra que ver o que pareça. Saiu lá, saiu aqui. Em 1974 saiu lá, saiu aqui também. Saiu até os compactos saíram no Brasil. Só que quando chegou na nossa geração dos anos 80, já, esses discos já eram long gone, assim, né? Impossível de achar. Quando achava importado, era caro pra caramba. Era basicamente, eram discos que eram quase lendas. Ninguém via, todo mundo falava que existia, mas ninguém tinha visto ainda. Eu não sabia nem como que era, na verdade, a capa desses discos até então. É, a capa do primeiro eu nunca tinha visto também. Eu achei muito estranho, já comentei isso, quando eu vi a cara do Paul Stanley, principalmente. Meu Kiko, assim, é o Kiko de maquiagem, né, cara? É. O chichudo, assim. E tinha o Peter, né, com aquela maquiagem esquisitona. É tudo muito estranho. O Ace, eu achava que o cabelo dele era prateado, né? É, falei que... Eu não me lembro qual que saiu aqui primeiro, se foi o... Aliás, qual que foi relançado primeiro. Se foi o Holiday in Hell ou se foi o Keys. Não foi junto, não? Eu acho que não. Acho que foi... Teve um intervalinho entre os dois. Mas eu sei que os dois saíram aqui em 85. E também, eu... Assim que saiu, eu ganhei. Eu lembro que... No caso do Holiday in Hell, especificamente, o... O primeiro, eu só me lembro do disco Chegando em Casa. Do meu irmão me dando, assim. Não sei de onde que veio e tal. Mas o... O Holiday in Hell, eu lembro, marcou mais porque eu fui comprar, na verdade. Eu lembro que... Eu tava fazendo as compras de mês com meus pais no Caifur. Tá lá até hoje o Caifur, na Marginal Pinheiros. E, na época, os mercados tinham sessão de discos ainda, né? Era uma das sessões mais frequentadas do supermercado e tal. Eu lembro de... Eu sempre ia lá. Eu chegava no mercado, eu corria pras porra dos discos já. Desde pequeno, assim. Gostava pra caralho essas coisas. Aí, eu lembro que eu entrei no mercado, assim, com meus pais. Fui direto ver os discos, que era bem perto da entrada, assim, a parte dos discos. E eu vi, assim, um monte de disco do Kiss que eu nunca tinha visto antes. Era o Holiday in Hell. Com esse selão da raridade e tal. Falei, caralho! Eu disse que eu não quis, meu. Esse eu não tenho ainda, né? Aí, lógico, que eu pedi pros meus pais, eles me compraram. Aí, eu cheguei em casa, meu irmão me viu e falou, ah, esse é o segundo, né, cara? Nem sabia que tinha relançado, era mó foda achar isso. Falei, pô, que legal. Eu pirei na capa, eu achava todas aquelas imagens muito estranhas. A roupa que eu estava usando, ele parecia uma camisinha gigante, assim. Ah, então. Peraí, você estava falando da contracapa, né? É, a contracapa. Tem um dado muito interessante aí. Porque com sete anos, eu não conhecia. Não é igual a geração de agora, com sete anos, já é de tudo na cabeça, né? Na época, porra, era um negócio que não se falava muito. A criança não tinha acesso a qualquer tipo de pornografia, né? Então, cara, mas eu ainda fiquei impressionado, porque além de ter a mulher de peito de fora, mesmo com aquela estrelinha em cima... E tinha os peitinhos lá, é verdade. Então, mas eu fiquei impressionado, assim, que eu achei que os caras do Kiss tinham um gosto muito escroto pra mulher, velho. Porque era uma magrela toda contorcida, assim, no Peter, né? E no Poe, você também é uma mulher de cabelo curto, prateada também. Foi que coisa escrota, velho. Eu era crente que esses caras tinham umas mulherzinhas bonitinhas, né? Loirinhas e tal. Deu umas mulheres feias pra caralho, cara, esquisitona. E o Dini, com aquele câncer debaixo do braço, eu nunca entendi o que é aquilo, velho. Que porra é aquela, velho? O que é que significa aquela bolha debaixo do braço? Eu sempre achei as roupas do Wacer, do Dini, muito, muito enigmáticas. Nunca entendia, assim. Eu ficava horas vendo aquela cara e falava, cara, onde que eles estão? Por que eles estão com essas roupas? Quando você é criança, você é muito grande racional e você começa a imaginar a possibilidade. Então, tipo, eu teci altas histórias pra como aquelas fotos foram tiradas, onde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. O que eles estavam com aquelas roupas. Mas pra mim eles não estavam no mesmo ambiente. Entendeu? Eram fotos distintas. Eram coisas diferentes, né? Eu lembro que eu... Eu não me lembro se nessa época... Eu já tinha o primeiro do Kiss ou se eu depois não me lembro. Eu sei que eu ouvi o Holiday in Hell e eles, desde o começo, ele soava estranho pra mim. Porque, pela gravação até que a gente comentou já e tal, ele soava muito difícil pra mim. Quando eu era criança. Assim, era um disco que... Eu não tinha vontade de ver o tempo todo, como eu tinha vontade de ver o primeiro, como eu tinha vontade de ver o Dress To Kill. Não tinha... Eu lembro que eu sentia assim, cara, esse não dá pra cantar junto. Era meio... Era meio broxante pra mim isso na época. E eu lembro que era um disco que eu interagia menos com ele. Eu colocava ele pra tocar e eu ia, sabe, fazer uma outra coisa. Era meio que uma música de fundo pra mim, assim. Entendi. Enquanto os outros eu usava pra... Eu sentava em frente ao som com a capa na mão, assim, e eu tentava cantar junto. Então eu... Acho que talvez, em certos aspectos, foi o primeiro álbum que... Que eu escutei com outro tipo de atenção. Era uma coisa que não era só pra divertir e cantar junto. Era uma coisa que eu precisava meio que me concentrar naquilo pra entender. Foi até um grande aprendizado. Foi um disco que... Ele contribuiu bastante pra minha bagagem cultural, assim. Em como ouvir música, como... Aprender como fazer isso de uma maneira correta, assim. Interessante. Eu lembro que no... A música que se destacou, porque eu conheci os dois ao mesmo tempo... De cara, a minha preferida era Kissin' Time, cara. Exatamente, a minha também. No meu aniversário de sete anos, de 86... Foi em fevereiro, né? Seis de fevereiro. Eu lembro direitinho da festa de aniversário na minha casa... E eu deixava Kissin' Time rolando. Ela terminava e eu ia, ela voltava. Colocava ela de novo, voltava. Ela ficou... O pessoal da festa não aguentava mais, sabe? Naquela época, eu gostava muito mais do primeiro do que do segundo, cara. E eu... Eu sempre... Eu sempre ouvia Kissin' Time. Eu sempre ouvia Let Me Know. Legal, é. São as mais... São as mais crianças mesmo. Eu tive Kissin' Time. Eu ficava muito triste, porque eu adorava a música. E o meu vinil veio com o defeito. Então eu pulava nessa música, dava uma maior raiva. Eu não conseguia entender porque o Ace não cantava um pedaço dele. Mas aí a gente já tá falando do primeiro disco, porra. Vamos voltar. Pra você ver como o Roderick é foda, né? A gente já... Vai pro primeiro, né? As memórias de infância realmente não incluem muito ele, né? Mas vamos lá, então. Passada essa... Essa primeira impressão. Ele é um disco que com o passar dos anos... Ele soa, apesar dessa produção, você poder falar que ela é meio datada, mas ele soa mais contemporâneo também. Porque ele é muito pesado. Ele é um disco que eu... Tem um termo que os americanos usam que é slow burner. Ah, tá. Que você demora pra entender. Você tem que ouvir várias vezes. Demora pra entender, mas quando pega você não esquece. Ele é um disco mais adulto, é verdade. Muito mais adulto do que o primeiro, né, cara? Muito mais adulto do que o Dressed to Kill. Muito mais, na verdade. Sim. Então eu fui um disco que quanto... Quanto mais eu crescia, mais eu ia ouvindo, mais eu ia gostando também. Sim. É uma coisa que... Não me pegou de imediato quando eu era pequeno, mas... Hoje em dia é cheio de músicas que eu adoro. Apesar da gravação, como a gente falou. É, eu tenho uma curiosidade a respeito disso que eu quero perguntar pra você. Por que é que eles foram gravar tão rápido o segundo disco? O que é que não rolau com o primeiro? Cara, na época, a política do Neil Bogart, que era o dono da Casa Blanca, era manter o negócio rolando. Ah, é aquilo que ele tá. A gente falou no Dressed to Kill, né? É aquela mesma coisa. E pra manter o negócio rolando, você tinha que ter produto no mercado. Produto novo no mercado. Pra... Verdade. Pra ter essa coisa das vendas antecipadas, eles poderem ter dinheiro, fazer alguma coisa. É muito mais pra manter o caixa rolando, entendeu? Uhum. Os caras estavam em torneio e era tipo, meu, você tem que voltar pro estúdio agora. A gente tá no vermelho. Isso aconteceu com o segundo, aconteceu com o terceiro. Era meio que praxe do Neil Bogart pra... Eles eram uma banda que exigia muita grana pra se manter na estrada. Não era um show barato. E assim, eles gastavam muito e ganhavam pouco. Sim. Então tinha que ter um jeito de fazer ao menos a grana suficiente entrar pra poder cobrir os custos. Só fazendo música nova e tendo um novo produto no mercado pra vender alguma coisa. Fica certo. Mas foi a razão principal dessa pressa toda. Uhum. Aqui. E... Vamos falar das músicas, então? Vamos lá. Bom... A gente começa com... Got to Choose. O que é do Rishi? Que é o quê? Que é do Rishi, né? Rishi. Nessa época já... Estabelecido como Rishi, né? Mais Rishi do que... Hoje ele é o Vish. É o Vish, Maria, puta que pariu. Então, o nosso Paul Stanley, querido Paul Stanley, sob pressão pra fazer música nova, me aparece com essa verdadeira pérola que eu amo de paixão. E eu gosto muito. Paixão. É uma das coisas que eu não conseguia entender quando ela era pequena. Eu achava essa música muito... Ela era chata, mas era tipo, cara, por quê? Por quê essa música? Eu achava muito... O que me incomodava nela é o... Na parte dos backings, né? Tinha a voz do Gene muito mais alta. Ela aparece muito mais e a voz dele é estridente, né, cara? É, tinha alguma coisa que incomodava quando ela ficava. É, é chatinho, né, cara? Mas... Não era gostoso de ouvir, assim. Sim. Ah, mas é uma música muito boa, né? Sim, tinha demais, cara. Essa aí na versão ao vivo ficou muito melhor também, eu acho. É isso que eu ia falar. Essa... Essa na versão ao vivo... Aliás, é... Essa é uma coisa que as músicas do Hollywood in Hell tem na versão ao vivo. Todas, ao menos ao meu ouvir, ficaram melhores pela gravação também, né, cara? Quase todas, é. E tem músicas empatadas. Mas a gente vai falando, à medida que elas forem aparecendo. O que temos pra falar? Eu li a respeito dessa música, E os caras falando que o Poe Stanley se inspirou numa outra música, que é... 99 and a half won't do. Que é do Wilson Pickett. Aí eu fui ouvir a música, cara, eu não detectei nada de parecido. Nada, 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 nada. Nem o 0,5% que tá faltando, hein? Eu não achei. É, o Poe Stanley fala que algumas vezes essa coisa dele se inspirar nas músicas é mais na cara, e realmente só ele troca a horde dos acordes. E outras vezes é uma coisa que só faz... Só tem lógica pra ele, a inspiração. É isso, cara. Apenas dá um start nele pra ele ter uma outra ideia. Então, nem sempre é tão ligado com o original, assim. Nem sempre a gente consegue ver essa relação a olho nu, mas pra ele faz algum sentido, né? É a coisa que origem a série, por assim. É, é verdade. Entendi. Mas essa... Essa é pra mim, enquanto música, sempre descontando a gravação dela, é bateria horrível. Mas essa é cinco estrelas. Sim, cinco estrelas. Acho que o solo poderia ser um pouquinho mais legal. Eu gosto, mas acho que não é aquele puta solo do Ace, assim, sabe? Fudido. Eu gosto dele por ser... É que eu gosto muito de solos que estão na cola da música, assim. Tipo, Big City Nights, Where I Gonna Take It, e outros caras. É, mas... Os solos são feitos em cima da música, né? É, é que eu não sinto isso, não. É desse. Eu sempre vi ele muito, muito, muito grudadinho com a música, assim. Então, eu gosto dele. Não tem nada contra o solo do Ace, não. Certo. Bom, vamos passar para a próxima música. Essa eu adoro, cara. Porra, essa... Aí quando você lia, né, Ace Frehley, e aí já me explicaram que não era o nome do cantor que estava ali, né, é o nome do cara que fez a música, o compositor da música. Aí você começa a ver que o Ace realmente é especial, né, cara? Não especial, meu. Não, ele é especial, velho. O cara... Esse riff é muito à frente de seu tempo, né? Eu lembro que às vezes eu... Eu comprava vinil, e no caminho até o lugar, assim, no lugar da loja, até em casa, você ia vendo vinil e tal, e sempre que eu olhava o selo, a cap, tinha Frehley e falava, putz, essa música vai ser legal, cara. E... Eu quase sempre estava certo. É. E nesse caso, puta que pariu, velho. Puta que pariu. Isso explica muita coisa. Por isso que o disco dele é bom pra caralho depois, por isso que o Frehley's Comet é bom pra caralho, porque ele é bom pra caralho, ponto final, velho. Ele pode ser a lesma que é má pessoa, meio... Quando ele quer, ele é bom pra caralho, cara. Ele é bom pra caralho, velho. Ele tem um negocinho ali que os outros não têm, velho. Na boa. Ele tem alguma criatividade a mais, sabe? Por isso que eu sempre falo que o Ace é muito responsável pelo som do Kiss, no geral. Por mais que ele não seja compositor dos principais, assim, velho, sem ele, a banda seria outra coisa. E, cara, Parasite é dessas músicas que... Essa é muito difícil de você dizer qual que é mais legal, ser de estúdio, ser ao vivo, porque ela é tão boa, cara, que pode ser a gravação mais tosca que for. A música é tão boa que ela vai sobressair. Eu vou dizer assim, a gravação do ao vivo é muito mais legal. Mas eu acho que... Eu prefiro ela com essa edição, que é depois do solo, volta o riff e acaba a música. Não tem outro refrão. Sabe? No ao vivo eles fazem o refrão de novo. Eu acho que é desnecessário. Essa música, quando... Quando eu penso em Parasite, eu penso nessa versão primeiro. Se não dá pra ligar, assim. Aquela... Não dá pra pensar em Holiday in Hell sem essa música. Talvez... Talvez em partes seja a música mais importante do disco pra mim, assim. É, pra mim também. Ela é foda. Ela é foda pra caralho. E há uma coisa a respeito da gravação desse disco também. É que eles gravaram ao vivo, ou seja, todo mundo nos seus respectivos instrumentos pra fazer aquela base, né? Pra fazer o grosso. Tipo as duas guitarras fazendo os seus arranjos ali, não fazendo solo. Certo? Baixo, bateria. Sem vozes também. Depois eles colocam essas coisas que tem como... Você... Overduba o resto. Isso. Overduba o quê? Voz, solo. E no caso desse disco... Alguma coisinha, né? Então, no caso desse disco, tem uma terceira guitarra o tempo todo, velho. Você pode ouvir, assim, tem uma guitarra no canal da direita, outra na esquerda, e uma que é no meio. que é uma guitarra complementar, assim, entendeu? Que quem faria? O Yannick, né, cara? Eu ia falar isso aí. Mas ele não tá aí, né? Graças a Deus. Yannick, meu! Que pra quem não viu outros episódios, já virou um mascote, né? Ele é pulando. Ele é pulando no estúdio. Você tem que falar de alguém que tá sobrando. É o Yannick. Que não é Yannick, né? Por incrível que pareça, há muito tempo eu falei Yannick, mas é Yannick. 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 Então, é... Beleza. Parasite, 5 estrelas. 5 estrelas sem nó. Aliás, esse disco eu preciso fazer uma coisa, Godoy. Vamos ver se você concorda comigo. É 5 estrelas pra todas. Vamos te ouvir. Puta, é verdade, né? É 5 estrelas do início ao fim, pra mim. Tem... Uma só que pra mim é 4 e meio. Ah, é? É. Bom, então quando chegar nela, você fala. Eu não vou nem falar mais papo de estrela aí. Esse papo de estrela não tá com nada. É tudo 5. Tudo máximo. Esse disco é o máximo, velho. Esse disco é fudido, meu. Tá bom. Bom, vamos continuando, então. Aí temos Going Blind. Going Blind tem uma particularidade. É do... É do Genesi e do Coroné. É do Coroné. E depois que falaram, né, nos livros aí, que a gente viu, esses livros que foram saindo depois dos anos 90, né, ou nas entrevistas, porque antes eles não falavam muita coisa a respeito das músicas. Por exemplo, essa coisa de que tal música veio de... foi influenciada por outra, né, de outro artista. Antes eles não comentavam. E depois dos anos 90 isso passou a ser mais tranquilo, né? Ou nos anos 2000, ainda mais, que eles lançaram aquele box set. E aí tem muita informação extra, né, pra babacas como nós, que adoramos saber essas coisas. E uma delas foi que essa música veio de uma música do Mountain, que se chama Theme from an imaginary western. Que é instrumental, na verdade. Não, não é não. Não? Não, não é não. Essa música é uma balada muito da boa, viu? É... Realmente, é incrível essa música. muito, muito legal. Eu vou até colocar um pedacinho dela aqui pra vocês compararem por que que ela se parece com Going Blind. Vai aí. Música Música Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Eu nunca... Eu tenho os discos. não, cara. E... não vou conseguir. não... falta... pra mim... se inscreva no canal. e... é... mas... se... e... essa música... essa música... é... é... no... 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 essa... eu... 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 ele não conseguia fazer... Ele tava mais... mais sobre... sabe... Ah... tem essa... mais dedicado, né? é... embora já... fazendo suas ameaças... é... daqui a pouco lá... olha... as suas peterzizes... que se tanto detesta, né? é... cara chato... mas... a... Gizento... é... a letra... segundo Dini... foi inspirada... pelo filme... Janela Indiscreta... é, tem a ver embora a letra em si não tem nada a ver limping as you do é na watching you só a parte do watching you é, watching you tem a ver mas o resto não tem nada a ver watching you é meio que isso por um tempo eu não entendi e eu acho, hoje até vou confirmar com você looking at you é uma coisa e watching you é outra watching tem mais esse caráter de você estar vendo sem a pessoa necessariamente saber que você está vendo você está meio vigiando está meio de longe olhando e looking at you é meio olhando para você watching you está observando a pessoa assim que ela saiba isso, legal bom as pessoas saberem disso todo mundo aí com seus caderninhos de inglês, que a gente está fazendo aulas de inglês de graça com o Godoy CCAA, todos eles da Wizard, do What's Up todos os caderninhos todos, é, isso aí aliás, o negócio de falar inglês né Godoy de estudar inglês que você sabe que eu também eu gosto muito eu corro muito atrás disso foi muito motivado pelo Kiss cara, meus professores foram o Kiss sim eu aprendi a falar inglês por causa desses caras eu lembro que eu tinha um pesadelo recorrente que o Paul Stanley aparecia lá em casa ou o Gene tipo, e eu não conseguia falar uma frase com eles eles não falavam português eu não falava inglês e ficava aquela coisa constrangedora eu, caralho estou perdendo um momento né o mais legal da minha vida seria falar com os caras e eu não consigo porque eu não aprendi a falar inglês é lógico que muitas outras bandas e coisas me ajudaram mas o start de tudo foi o que eu quis logicamente sim, sim e tem essa coisa né Godoy você, por exemplo você que já encontrou com vários desses nossos ídolos né você já encontrou você tem foto com vários é só o cara entrar no seu Facebook e ver você tem foto com todo mundo né imagina se você não soubesse falar inglês como seria a experiência muito mais rasa né eu já vi gente que não sabe, não sabe não sabe falar tem que se comunicar e dá uma certa dó assim porque você vê que o cara tem tanto pra falar o cara tem um pouco tempo o cara não fala nada nada contra quem ou não gosta da língua ou não tem interesse em aprender não não tô impondo nada só dizendo que é legal por isso eu sinto dó do cara assim do cara que quer falar e não consegue cara muita dó do cara então é esse ponto eu sou muito grato por ter começado a ouvir música tão cedo porque eu sei que é graças a isso que eu sei o que eu sei cara porque eu nunca estudei também né cara nunca estudei sim graças a isso que você tem o seu emprego né Godoy melhor ainda né você trabalha com o bagulho que você começou a fazer por diversão né em certos aspectos tipo meus eu tenho emprego gastos ou quis também é isso aí exatamente mas vamos lá então vamos passar para a próxima música que também temos algumas observações a fazer Mainline Outra que eu adoro cara adoro Mainline puta música boa mais uma que eu ouvia muito ela era pequenininha sim ela é bem infantilhoide também é chato saber que o Peter ganhou no grito né como sempre né eu gostaria de ter escutado essa música do Paul Staley cantando até porque esse disco é um disco que tem menos músicas do Paul do que do Jeannie o Jeannie canta 5 e o Paul canta 3 só é assim é o Roger in Hell foi o começo é dessa desse comportamento do Peter né do façam o que eu quero ou eu não vou fazer ou eu não vou fazer o que vocês querem aqui que a gente começou a ver quanto era infantil né cara é é uma coisa que ele fala ele sabe que era um puto reclamão cara ele é reclamão mimizento chorão o mundo tá sempre contra ele ele é sempre o coitadinho ele é sempre o cara assim a senhora chegava a nenhum lugar no mundo na vida fazendo chantagem com os outros sacou e tudo que o Peter conseguiu nessa época foi uma chantagem né basicamente é verdade olha ou você faz o que eu quero ou sai da banda é muito infantil se você parar pra pensar bem sim caralho aliás uma coisa o Peter né nessa de ser infantil e mentiroso ele era um dos caras que mais falava daquela contracapa como sendo nossa era uma festa tinha uma mina pagando um boquetão pra mim um bola gato né e aí e aí porra do caralho todo mundo bêbado velho a mulher dele falou isso é tudo mentira os caras estavam lá puta tédio essa entrevista da Lidia Cris que ela deu faz faz algumas umas semanas foi sensacional né foi destruiu todas as todas as teorias que o Peter construiu no livro dele e tal ele falou meu é um ponto mentiroso ela falou da capa ele tipo ah e o pau dele não é grande é nossa essa foi foda essa foi foda e aí aí é foda ex-mulher falando que o pau do cara não é grande aí é chato né o cara que fica tirando é ele tira uma onda né é porque o meu pau como é que é o como é que ele chama o caralho ele tem um apelido tipo o destruidor destroyer né não é destroyer não tem um outro nome é tipo o arregaçador o estragador de spoiler 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 depois que ele come ninguém mais terá a mesma experiência porque ele é tão grande o pessoal não anda depois nossa cara isso é coisa de papo de sei lá né cara aí daqui você falou o mestre não mentira ai meu Deus do céu mas então essa música toda legalzinha né o refrãozinho maneiro solo maneiro a sonoridade dela nem é tão ruim assim eu acho então e e o Peter a canta porque ele disse que se não cantasse sim ele saia da banda mas canta muito bem né canta legal pra caralho é uma música ele canta pra caralho na verdade eu adoro a voz dele eu sou da teoria de que deviam cortar as mãos do Peter na verdade não o Peter nessa época tocava bateria pra caralho deixa ele só cantar entendeu não o Peter era bom pra caralho aliás o meu baterista preferido no Kiss é o Peter de 75 aí é o que eu mais gosto não pra mim nunca foi tudo bem pra mim é e aí mas ouvir essa música com o Paul Stanley seria legal nessa época não o Paul Stanley agora vim cantando isso aí que aí já não dá né então o que que eu não gostei é que Mainline gerou uma música né em 2012 chamada All for the Love of Rock and Roll que é um é a tentativa assim na cara de pau de recriar essa música que eu acho triste velho triste triste mas já falei tanto disso né não vamos botar lenha nessa fogueira de novo falamos bastante fomos bastante xingados somos até hoje na verdade é foi um marco né é um marco zero episódio 5 pra quem não ouviu nunca mais ouviu depois episódio 5 foi um marco na nossa história mas pelo menos a gente disse o que a gente acha de verdade a nossa opinião verdadeira você tá vendo aqui a gente pô 5 estrelas 5 estrelas parece que a gente é o maior pagapau assim do Keys no matter what né não importa que eles façam não importa como eles façam a gente vai sempre gostar não não é assim não quando faz porcaria nós estamos lá também é lógico e all for the love of rock and roll você me desculpe você aí sei lá o Gabriel né que falou que é um disco preferido dele ou um doce não ou o favorito dele cara achou o monstro o disco mais foda do que isso então tá cada um cada um e vamos para a próxima música a fofinha coming home essa música que desaparecia nesse disco né cara pra mim não eu sei que ela era mas eu era sempre a minha preferida do disco coming home eu não sabia a existência dela cara ela se ela passasse ela não existisse não coming home ó tem uma linhagem de músicas que eu ponho coming home anything for my baby kissing time what's on your mind then she kissed me são musiquinhas que pra mim eu sempre adorei cara são as músicas bonitinhas do Kiss entendeu assim coming home aliás desculpa 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 você agora está sendo conhecido por falar bonitinho bobinho fofinho sabia é como você diga você é um lance seu agora o pessoal comenta tudo pro Godoy é fofinho eu sou um cara que gosta de coisas fofinhas é gosta de fofinhas fofinhas você gosta de fofinhas também? eu gosto de fofinhas é o Godoy vamos lá e assim eu coming home é das músicas do Kiss que eu mais gosto mas no disco no Hollywood in Hell ela meio que passava totalmente desapercebida pelo jeito que ela foi gravada mixada ela sumia ela é a tal música é a tal música que a gente falou no começo é a mesma coisa ela perde um outro tipo de gravação um outro tipo de mix ela perde uma outra coisa desse jeito ela ela desaparece ela afunda principalmente pela bateria viu? é o som de bateria nela é catastrófico e assim eu eu sofri prestar atenção no quanto ela é boa de verdade logicamente quando no acústico no acústico porque ali eu falei meu que sabe é como se uma música ganhasse uma nova vida novos ares precisa de uma outra coisa pra mim ela começando o acústico foi assim o maior choque que eu já tive até hoje com o Kiss que eu falei caralho aquela música que eu mais gosto abrindo um show do Kiss é muito impossível assim sabe eu pensava que isso nunca ia acontecer ele nem lembrava dessa música né é a próxima é Mastercast eu falei caralho é muito foda muito foda isso eles mandaram muito bem no acústico né cara que nós vamos fazer um programa a respeito dele né falando só dele mas isso é uma coisa assim que quem me dera que o Kiss continuasse nessa linha né cara realmente pegando as músicas boas surpreendendo positivamente né cara é isso é uma coisa que a gente não vê mais né a não ser no Cruise né Kiss Cruise E Coming Home é do Paul Stanley e do Ace Fallon é uma das raras contribuições dos dois como eu coloquei no episódio do Ace eu fiz uma comparação na música dele What's On Your Mind e Coming Home tem aquele pedacinho tan 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 aquela cadência né Lulu Santos tan 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 que não é Lulu Santos mas você entendeu a piada né cadência Lulu Santos é foda tem a tem a cadência Lulu Santos tem as guitarrinhas Summer in Time tem várias só uma coisa você viu esse negócio da clodovização do Lulu Santos é muito massa acho que foi aquele Zé Simão que falou sabe o processo de clodovização do Lulu Santos tá toda agora cada vez mais né tá descobrindo depois de velho né quer dizer a gente tá descobrindo depois de velho porque ele já sabia então velhinho coming home é isso aí né coming home deveria ter feito parte dos shows depois que eles redescobriram no unplugged mas não ficou por isso mesmo a gente não falou né a música que chegou a ser tocada mainline foi tocada na época até foi? mas ninguém gravou e foram pouquíssimas vezes ah tá certo tranquilo por isso que ela questionou tão tão santo graal do que ao vivo assim porque ninguém ouviu ela até hoje como que ela foi mas fizeram agora né agora sim o Eric Singer cantando é mas a o Eric Singer não foi o Paul Stanley que cantou ela não foi o Singer sim cantou bem inclusive ele quer cantar bem né inclusive quer cantar mais que o Paul Stanley hoje em dia eu acho infelizmente é hoje em dia ele que segura eu não acho legal porque eu não não acho que ele é um vocalista tão bom quanto o Paul Stanley num dia bom ou qualquer outro integrante do Kiss num dia bom é melhor vocalista que o Eric Singer infelizmente todos os integrantes do Kiss estão em dias péssimos e o Eric Singer se tornou o melhor vocalista dessa galera né e mudou toda a relação né mudou mesmo entre os valores vou falar que o cara não é bom ele que segura hoje em dia se não fosse a voz dele as músicas não teriam refrão não teriam ficar tudo uma bizarrice só aí o disco encerra com outra outra pérola do Strangely Strange Ways é um safado Disney é das favoritas também essa música maravilhosa totalmente essa até então acho que é a música mais pesada do Kiss até então até então é porra e aí essa gravação vem a calhar essa mixagem vem a calhar aí foi é o que eles queriam fazer o álbum inteiro não conseguiram é agora não me vem com cover de Megadeth não vem com essas palhaçadas não não vem com coverzinho de Megadeth pra mim não que não vai rolar tem que ser essa versão original e nem Bad Boys Tour também não Bad Boys of Rock and Roll Dois Dois Veio Podre Não Dois Veio Podre nos anos 90 tocando mal pra caralho Peter cantando a letra errada não não Strange Ways é essa aí do disco gostaria muito de ouvir quem não gostaria de ouvir o tal do solo de bateria que o Peter Cris fez pra essa música e que cortaram no quesito curiosidade seria sensacional ter isso um solo de 7 minutos segundo os caras falam segundo o Dino era constrangedor os caras riam do solo dele devia ser aquele é aí tá aí ria do cara corta o cara e chega numa live e põe aquele solo imenso que apesar de ser legal não precisava não precisava o solo não show não é um disco ouvir aquilo é um porre na boa sempre que é um porre aquele lado era o lado que você tinha que levantar pra pular o pedaço uma pulada é exatamente e também ó embora o o Peter tem a dito que se o solo não entrasse seria da banda também ele não saiu né é e essa aí ele blefou total né tipo os caras cortaram e aí ó então você vai sair ele não tava brincando pegadinha do malandro tava brincando que isso vocês são meus amigos mas seria legal ouvir né cara seria muito legal ouvir agora eu acho que se eles tivessem eles já teriam lançado também não é ou você acha que o Kiss tem essa coisa maquiavélica que eles ficam lá planejando pra caralho quando que vão soltar é ao meu ver com certeza ele deve ter coisas inimagináveis ainda quando a gente acha que acabou a gente tem tudo a gente se lembra quando saiu o Box 7 por exemplo veio tá vamos saber que existia demo de Love Gun demo do Destroy aparece don't hesitate do nada aí faz um tempinho do nada pareceu o mistake é aquele smoke ah cara onde saiu isso é e assim com certeza tem muito mais coisa isso que a gente não sabe tem umas que eles falam falam que tem uma do Ace que chama Queen for a Day que eu nunca ouvi nunca ouvi eles devem ter muita coisa guardada o que eles vão lançar ao longo de escombiar as décadas assim entendeu vai ter acabado faz tempo pra caralho já e vai sair coisa é tipo Beatles né sim é Beatles é muito assim porque eles faziam também 90 takes também 200 BBC sessions tem Beatles daqui a 100 anos vai sair coisa ainda vai e foto então cara eu fico impressionado sai livros e livros de foto que você nunca viu caramba meu a vida desses caras era só foto o dia inteiro sempre alguém o que eu fiz é mesmo assim cara tem coisas o arquivo é muito vasto e tem coisas que eu sei que eles não sabem que existem que existem tem coisas que outras pessoas tem que eles não tem é tipo acontece com a gente isso de vez em quando alguém vai lá te marca uma foto do facebook de 95 caralho olha só o cara tem uma foto velha minha que eu nem sabia que existia com eles isso é 300 mil vezes maior e assim a gente fala da tour da Rolando Hell também a tour dele é curta a tour dele é curta mas tem aquele meu show preferido que é o Winterland Winterland aliás as pessoas sempre me me perguntam não sei se pra você também por que filmaram aquele show ele não passou na tv nem nada e tal mas a questão é aquela casa o dono daquela casa que era o Winterland de San Francisco ele tinha essa essa mania ele tinha esse esse ímpeto de historiador de todos os shows que tinham lá ele gravava acho que o The Tubes também tem várias bandas tem tem Kiss tem Leonard Skinner tem Ramones tem Sex Pistols tem todo mundo que tocou lá o cara filmou o show é por isso que os bootlegs que existem de várias bandas se você pegar dos anos 70 se a banda tocou ali o cara filmou o show e o bootleg existe sim é por isso que o Winterland é isso mesmo o The Tubes que é essa banda que eu gosto muito tem um show de 75 e um de 78 naqueles mesmos moldes do Kiss preto e branco parece até que é o mesmo dia os shows acho que até 76 77 são todos preto e branco depois ele acho que ele trocou a câmera e pegou uma coloridinha o do Sex Pistols que eu tenho por exemplo que é 78 já é colorido mas é ali tem Slade Slade também tem massa muito bom saber então assim se você se você gosta dessas bandas procure vai estar no Youtube a banda que você gosta mais Winterland que é capaz que acha alguma coisa legal pra você assistir Winterland é o nome do que na verdade é a casa de shows é a casa de shows é pensei que era tipo um lugar não é tipo era Olímpia entendi na verdade era o âmbito era o HSBC deles tá certo e em termos de de tour como a gente falou a tour foi rapidinha meio que se confunde com a tour do primeiro álbum na verdade e é naqueles esquemas precários combi foi nessa turnê que o Dini comeu a mulher que dirigia a van deles que era uma senhora de 60 anos que eles chamavam de vovó o cara foi lá e me não sei cara sem critério totalmente sem critério cara nenhum pelo menos ele assume isso ele é o cara que achou o pau no lixo literalmente nessa nessa época eles só tinham saído dos States e foi pro Canadá só foi uma turnê infernal infernal de frio na verdade frio pra caralho e foi nesse disco acho que foi no primeiro ainda essa tour acho que ficou só pelos States mesmo eu vi aqui realmente Canadá tem datas até de fevereiro de 74 Edmonton Alberto é o primeiro 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 tava saindo eles já estavam no Canadá legal eles e aquela menina que foi morar como é que é o nome que é a bosta mesmo que virou febre cara aquela piadinha a fulana a Luisa a Luisa né cara como eu odeio essas modinhas piadinhas escrotinhas de internet fofinhas agora é o agora é o agrega valor agrega valor já tá passando já logo vem outro tá que pariu hein e é isso então né Godoy bom dia mais quente que o inferno é isso aí cara mais quente que o inferno cara pra também explicar esse mais quente na verdade não é o mais quente a mulher ela é mais ela é muito gostosa é isso que ele tá falando mais gostosa que o inferno é só que não é entendeu é que nem encher a cara não é você botar um monte de cor na bochecha assim e explodir encher a cara é ficar bêbado hotter than hell é a mulher nossa delícia né delícia é um trocadário argentina né cara que vinha com a capa produzida assim delícia delícia embaixo beijo com o álbum delícia é assim você me mata né ai meu Deus ó eu vou te falar uma parada eu vou te falar olha lá a parada fui jantar com ela ontem pra Sômetro nota 10 pra Sômetro então é isso aí com a participação de Casalberto mais uma vez nós fechamos mais esse episódio espero que vocês tenham gostado esse episódio acho que vai sair no dia do Natal não é isso? hoje a gente tá no dia 20 21, 22, 23 é na véspera de Natal então feliz Natal para todos vocês como é que é? o nego vai ver esse aqui comendo peru né cara é isso aí comendo peru faroço a peru e por falar em peru uma bela indicação de peru é o peru da festa quem quiser procurar na internet deve ter até no youtube que são os a discografia do Costinha né cara peru da festa 1, 2, 3, 4, 5 são os disquinhos de piada do Costinha que era da hora procura aí o que você acha é muito bom é o nosso amigo Luciano Sorrentino que o diga que é o maior fã o cara sabe de cor todas as piadas todas as nuances é massa é isso aí muito obrigado para todos que estão participando também desculpa se a gente não menciona vocês todos mas a gente tá sempre lendo o que vocês escrevem no facebook e é legal pra caramba e é isso que faz a gente continuar com esse programa cara o que dá mais gosto assim pra mim é é abrir o facebook lá do que se foda e ver sabe que alguém ouviu o programa inteiro sabe discordou mas cara deixa um puta comentário na cara isso aqui é legal isso não é legal os comentários grandes né são os mais legais isso é foda demais cara o pessoal que mais escreve olha lá Carlinhos o Homero né cara isso o Homero tá sempre lá o Marcel o Marcel também sempre escreve escreve né até o Marcelo português apareceu né cara é depois eu que dou uma chamada nele ele comentava no inbox